e também o facebook.com.br paulo maciel da rádio família, propriedade, Deus, pátria, liberdade vamos nós, hino da independência já podeis da pátria, filhos, ver com dente a mãe gentil já raiou a liberdade no horizonte do Brasil já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil brava gente, brasileira, longe vá, temor serviu ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil os grilhões que nos forjavam da perfilha astuto ardil houve mão mais poderosa são boldenes, o Brasil houve mão mais poderosa houve mão mais poderosa são boldenes, o Brasil brava gente, brasileira longe vá, temor serviu ao ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil ao ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil não tem mais índias falanges que apresentam face hostil vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil vossos peitos, vossos braços, vossos peitos vossos braços são muralhas do Brasil brava gente, brasileira brasileira, longe vá, temor serviu ao ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil ao ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil parabéns parabéns, ó brasileiro já com garbo varonil do universo entre as nações resplandece a do Brasil do universo entre as nações do universo entre as nações resplandece a do Brasil brava gente, brasileira longe vá, temor serviu ao ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil ao ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil olha o hino da independência do Brasil é música de Dom Pedro I poema de Evaristo da Veiga parabéns Brasil independência ou morte é o Brasil a Coração por a Coração